Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Oliricultura da Universidade Federal de Santa Catarina. Na aula de hoje vamos falar sobre as cultivares utilizadas para a produção de batata. Então, basicamente, as cultivares podem ser classificadas em duas categorias principais. Para o consumo de mesa ou processamento industrial. Também existem os cultivares para duplo propósito. Vamos verificar as características de cada um desses dois tipos no decorrer da aula. Então, as cultivares do tipo mesa se caracterizam pela aparência do tubérculo, que deve ser mais bonito para chamar a atenção do consumidor, película lisa e brilhante, formato alongado e também para ser mais atrativo ao consumidor, polpa de cor creme ou amarela e resistência ao esverdeamento. As cultivares para fins industriais devem possuir alto potencial produtivo, formato adequado para a indústria, gemas supersuperficiais, teores adequados de matéria seca e conter baixos níveis de açúcares redutores, devido aí a relação de maillard que pode ocorrer na indústria, se for conforme o processamento que essa batata vai ter que passar, na maioria dos casos vai passar por um aquecimento. e no caso de existirem muitos açúcares na batata, aí então pode ocorrer a reação de maillard e acabar prejudicando o produto lá no final da cadeia. Então, normalmente o que se busca são batatas que produzam tubérculos com baixo teor de açúcares redutores, quando vai para a indústria. No Brasil, como nós vimos em aulas anteriores, existem poucas cultivares nacionais voltadas para o nosso mercado. A maioria das cultivares de batata que produzimos aqui são desenvolvidas para atender o mercado produtivo europeu, portanto, pouco adaptadas às condições climáticas brasileiras. Um dos principais gargalos é a aptidão dessas cultivares ao fotoperíodo longo. Assim, em nossas condições de fotoperíodo, que é relativamente curto, se for comparado à exigência da maioria dos cultivares, então nós temos um menor período vegetativo, consequentemente, menor produção de fotoassimilados, que é um problema principalmente para a indústria, que quer uma batata com mais matéria seca, ou seja, maior volume de produção, e o que vai dar também a crocância lá no final, além de menor produtividade e maior suscetibilidade a uma gama de patógenos, devido à maior pressão de estresse biótico das regiões tropicais e subtropicais. As principais cultivares lançadas nos programas de melhoramento genético da batata a nível nacional são a baronesa, BRS Ana, BRS Elisa, BRS Cristal, EPAGRE 361, BRS Clara, a macaca, o BRS IPR Bel, e BRS F63 Camila. Essa é a mais recente. Agora vamos falar mais detalhadamente então de cada cultivar, iniciando pela baronesa, que é talvez a mais antiga. Então, essa cultivar ela foi lançada em 1995 pelo Instituto Agronômico do Sul, o IAS, que atualmente é a Embrapa Clima Temperado de Pelotas. O ciclo vegetativo médio dessa cultivar possui aí em torno de 100 a 110 dias, as plantas possuem corte baixo a médio, hábito de crescimento semi-ereto, tubérculos com formatos alongados, gemas com profundidade média superficial, película rosa e lisa, polpa amarela e clara, possuindo aptidão múltipla para mesa ou indústria. A cultivar BRS Ana foi lançada em 2007, com duplo propósito, para mesa e indústria, possui alto potencial produtivo, rusticidade moderada, tolerância à seca, com ciclo tardio aí de 110 a 120 dias, com plantas grandes e hábito de crescimento ereto. Os seus tubérculos possuem formato oval e a película vermelha. A cultivar BRS Elisa foi lançada em 2002, com ciclo vegetativo médio de 100 a 110 dias, plantas de porte médio, hábito de crescimento ereto, os seus tubérculos possuem formato oval, película amarela e polpa amarela clara. A cultivar possui também elevado potencial produtivo e resistência à requeima das batatas, além de aptidão para a mesa. Já a cultivar BRS Cristal, que foi lançada em 1996, possui ciclo vegetativo médio, em torno de 100 dias, plantas de porte pequeno a médio, com hábito de crescimento ereto, seus tubérculos possuem formato oval alongado, com película amarela, polpa amarela intensa. A cultivar ainda apresenta moderado potencial produtivo e resistência à requeima das batatas, com aptidão múltipla para a mesa e indústria. Nós temos ainda aqui de Santa Catarina, cultivar EPAD 361, que foi lançada também em 1995, com ciclo vegetativo médio de 100 dias. É uma planta de porte médio, com hábito de crescimento semi-ereto, seus tubérculos possuem formato oval alongado, película amarela e a polpa amarela clara. Essa cultivar possui alto potencial produtivo e resistência à requeima das batatas. e também uma aptidão múltipla para a mesa e indústria. A BRS Clara é uma cultivar lançada em 2010, com ciclo vegetativo médio de 100 a 110 dias, plantas de porte médio, com hábito de crescimento semi-ereto, possui tubérculos em formato oval alongado, com película amarela e polpa creme. Essa cultivar possui alto potencial produtivo e resistência à requeima das batatas. A produção é mais voltada para o consumo do tipo mesa. Depois nós temos a cultivar macaca, que foi uma cultivar, na verdade, originada de uma seleção de limpeza clonal. Ela possui um ciclo vegetativo curto, ali por volta de 90 dias, com plantas de porte pequeno, hábito de crescimento prostrado, tubérculos com formato oval curto, película vermelha intensa e polpa branca. Com potencial produtivo médio, a cultivar apresenta sua suscetibilidade ao esverdeamento, porém com aptidão para a mesa. A BRS IPR Bell foi lançada em 2012, com ciclo vegetativo médio de 110 dias, plantas de porte médio, com hábito de crescimento semi-ereto. Seus tubérculos possuem formato oval, com película amarela e polpa creme. Essa cultivar apresenta alto potencial produtivo, também suscetibilidade a requeima e sua aptidão é para a indústria. Depois nós temos a cultivar BRS F63 Camila, que é a mais recente lançada. Então, ela foi lançada pela Embrapa em 2015, é indicada para plantio nas regiões mais frias do país, possui elevado potencial produtivo e versatilidade culinária, seus tubérculos são ovalados com película clara e polpa amarelada. Ela possui uma longa vida de prateleira, dentre as cultivares de batata, é a que tem a maior vida de prateleira, também elevada resistência a diversas doenças, e a sua aptidão é para a mesa. A Embrapa fez um marketing bastante pesado, demonstrando ela como uma alternativa muito viável entre as batatas brasileiras para o consumo mais gourmet. Então, ela tende a ter um custo mais elevado no mercado, uma precificação mais elevada, em comparação aos outros cultivares. Nesta aula, nós abordamos os cultivares utilizados para a produção nacional da batata. Na próxima aula, vamos falar sobre as condições climáticas para o cultivo. Dúvidas podem ser retiradas no ambiente virtual da disciplina, na plataforma Moodle, ou aqui embaixo nos comentários. Obrigado por ter assistido até aqui. Legenda Adriana Zanotto